O BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, vai conceder financiamentos às empresas que quiserem participar do projeto Crescer, o programa de parceria de investimentos do governo anunciado nesta terça-feira. O objetivo é incentivar a concorrência, dar mais transparência ao processo e segurança aos investidores. Para isso, foram divulgadas dez diretrizes, entre elas, melhorar a prestação de serviço, contratos com indicadores claros, como as metas que devem ser alcançadas, ampliando a segurança jurídica. Os editais terão que passar pelo aval do Tribunal de Contas da União, ser publicados em português e inglês para facilitar a participação de investidores estrangeiros. E os projetos também devem ter viabilidade ambiental comprovada. Parece ser uma mudança no sentido de criar condições para as novas concessões se materializarem em um ambiente mais favorável para o investimento privado. Nós temos agora um processo organizado com regras que eu acho que estão bastante mais aperfeiçoadas em relação ao que existia. É claro que sempre se pode aperfeiçoar e cada dia nós estamos olhando e tentando ver como fazer melhor, mas fizemos uma análise muito cuidadosa dos problemas que aconteceram, uma forma de mitigar e de resolver esses problemas e eu estou bastante satisfeita com o resultado. O plano prevê a concessão ou venda de 34 projetos nas áreas de energia, água, tratamento de esgoto, aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e mineração a partir do ano que vem. Junto com a Caixa, o BNDES vai colocar à disposição dos empresários cerca de 30 bilhões de reais para financiar os projetos. Esse modelo é um modelo completamente diferente do que era o modelo anterior das concessões e nós acreditamos que ele é um modelo muito mais voltado para uma disputa de mercado, o que é muito salutar para esses projetos que nós vamos colocar aí para acontecer. A participação da Caixa junto com os demais bancos públicos, BNDES e Banco do Brasil, será importante na alavancagem dos financiamentos, na garantia dos recursos para que a gente possa ter essa disponibilidade orçamentária, atraindo os investidores que se sentirem interessados nos bons projetos que vão estar fazendo as suas concessões dele, como aeroportos, ferrovias.